De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando sobre defesa do consumidor no Brasil. Nosso convidado é o presidente do Procon Rio de Janeiro, o doutor João Oliveira. Doutor João, quais são as principais demandas que o Procon costuma receber, para que as pessoas até tenham essa noção, para que tomem também cuidado? As principais, posso dizer que podem ser cobranças abusivas, cobranças indevidas, produtos defeituosos e descumprimento de prazos de entrega. E como é que tem andado essa busca da população pelos seus direitos? Tem melhorado a defesa dos direitos do consumidor, de todas as pessoas? As pessoas têm conseguido ter aí as suas necessidades sanadas junto ao Procon, junto aos órgãos responsáveis? Absolutamente. A maioria das pessoas que procuram o Procon hoje tem a questão resolvida dentro do Procon, sem que, como eu disse anteriormente, sem que eles tenham a necessidade de ir ao Poder Judiciário. Mais uma vez, até gostaria de frisar, o consumidor que procura o Procon, ele quer uma resposta rápida, ele não quer ir para a justiça. E o bom disso tudo é que a gente, graças a Deus, está conseguindo fazer isso e o consumidor está indo lá, está conseguindo resolver e melhorar de uma forma rápida e eficaz. Dudu, quais são os principais desafios que o Procon enfrenta no cumprimento da sua missão de seus afazeres? Há situações em que realmente as empresas não gostam de fazer acordo, como, por exemplo, posso dar aqui um exemplo de renegociação de dívida. É muito difícil, a gente consegue, consegue, mas é muito difícil. É um dos ramos que a gente costuma encontrar um pouco de dificuldade. E também a falta de entrega do produto no prazo. Como já tivemos um caso que a pessoa comprou, o consumidor tinha comprado um telefone, já havia passado dois meses da compra, ele não recebeu o telefone, mas a conta chegou. Inclusive, no Brasil, o cliente tem por direito, é condições de saber data e horário específica que ele vai receber aquele produto e esse prazo tem que ser cumprido por parte da empresa? Principalmente quando a pessoa compra, ou por telefone, ou pelo site, geralmente eles informam o dia em que vai ser entregue. E a partir do momento que o fornecedor de produtos indica o dia, ele tem que cumprir aquele prazo. É importante que as pessoas que sofram, justamente, às vezes parece que é uma questão muito simples, que não compensa você procurar um órgão responsável, um órgão cabível. Há um atraso pequeno, a pessoa tenta recorrer diretamente à própria instituição. Então, qual o conselho que o senhor daria? A pessoa, o cidadão, o consumidor, ele deve procurar o órgão responsável, por exemplo, o caso aqui é o PROCON. Ele deve ter essa iniciativa de buscar junto ao órgão os seus direitos? Tem sim, até porque o consumidor é o termômetro do PROCON. O principal fiscal do PROCON é o consumidor, porque é através dele que a gente consegue identificar esses defeitos. E com isso a gente tenta corrigir. Então, repetindo, ele realmente deve ir sim, porque é ele que mostra pra gente o que é que está errado. Então, essa visão é muito importante, né? Que esse diálogo entre PROCON, o órgão público, com a população, que ele seja cada vez mais estimulado, que as pessoas devem procurar seus direitos realmente, até porque são direitos que são garantidos por lei, e principalmente pra que o PROCON saiba em que áreas ele deve agir especificamente a buscar uma fiscalização maior, né? Isso aí. Agora, doutor, aqui no Brasil ainda existe um pouco esse sentimento de que, por exemplo, ah, não vou buscar o meu direito porque eu não vou conseguir resolver nada, eu vou deixar por isso mesmo. Ainda aí, sua população, ela tem conseguido mudar um pouco essa visão, até por meio do trabalho do PROCON, por trabalho dos órgãos públicos, ela tem mudado um pouco essa visão? Já mudou bastante. Eu vejo isso pelo aumento do número de atendimentos que tivemos nos últimos meses, que cresceu consideravelmente, e isso é bom. Que mostra que a população já está com outra visão, já tem aquela tendência de que, se eu fui lesado, eu vou buscar os meus direitos, eu vou garantir o que é meu direito, o que a lei me garante. E isso é muito bom. É muito bom, por um lado, porque a população naturalmente busca os seus direitos, mas, por outro lado, é um desafio bem grande para o PROCON. Como é que vocês têm conseguido lidar com essa demanda tão grande que vem chegando até a instituição? Ah, mas o PROCON está de portas abertas para guardar todas essas demandas, porque se chegar lá, o consumidor chegando no PROCON, ele vai ser bem atendido, vai ser bem recebido, e se possível já vai embora com a questão resolvida. Agora, doutor João, uma questão. A pessoa detectou que está sendo lesada de alguma maneira, ela deve procurar, em primeiro lugar, o atendimento daquela própria empresa que está causando o transtorno junto ao consumidor, ou ela deve ir diretamente ao PROCON para buscar os seus direitos? O ideal seria procurar a empresa, o prestador de serviço, até porque com essa nova visão do consumidor, eles também já estão começando a se adaptar a essa visão. A maioria das vezes, o próprio consumidor já consegue resolver direto com a empresa. Mas, se eventualmente ele não conseguir resolver com a empresa, aí sim ele pode procurar o PROCON. Nós estamos no final do ano, ano de 2013, naturalmente, o período de compras, por causa do Dantau, é muito grande. Isso gera uma demanda enorme natural para o PROCON. Quais são os cuidados que os consumidores devem ter nesse período de final de ano, que há muitas promoções, há diversas situações que, naturalmente, o consumidor tem que ter cuidado? Quais são os principais que o senhor apontaria? Primeiramente, desconfiar de valores de produtos. Vamos falar aqui com um exemplo no comércio eletrônico. O consumidor entra num site que vê um produto que custa um determinado valor sendo vendido pela metade do preço. Já pode desconfiar, porque tem muitos sites que oferecem esses benefícios, mas, na verdade, eles só recebem o dinheiro do consumidor e somem. Então, primeira coisa, prestar muita atenção no preço. Para quê? Para ver se o preço que estão oferecendo é um preço de mercado. Se não for, já começa a desconfiar. E, como eu disse há pouco, a informação. Procure obter o maior número de informação quando for comprar um produto. Quando chegar na residência, se ele não levar direto, procura testar o produto na hora para saber se está com defeito ou não. Não espera uma ou duas semanas para ver o produto. Ou se comprar na loja, testa na loja para saber se o produto está funcionando, porque, muitas vezes, ele pode não testar na loja, leva para casa, está com defeito. Quando volta no logístico, ele pode falar, o senhor não testou aqui porque o senhor não quis. Então, teve defeito quando chegou na sua casa. O senhor fez alguma coisa e que causou algum problema. Então, a gente não se responsabiliza. É assistência técnica. E tudo isso pode ser evitado. Isso é algo realmente importante que o senhor mencionou. Esse teste na loja, geralmente, os consumidores, eles não testam. Eles levam na caixa lacrada, vão para a sua casa. Isso acaba gerando, realmente, um problema maior. Então, essa é a orientação do Procon, que as pessoas, tendo oportunidade, ele tendo oportunidade, João, sempre procura testar aparelhos eletrônicos, principalmente, muitas promoções. Principalmente, esses eletrônicos, essas promoções. Mas, abram a caixa para ver se, realmente, o produto está ali. Porque, já tivemos notícias, de algumas vezes, não sempre, que a pessoa leva para casa e, quando chega em casa, não tem que ter uma pedra. Ou algo parecido. O produto que é bom não está ali. Agora, o consumidor fez uma denúncia. Qual é todo o processo que se dispara internamente? Porque as pessoas, naturalmente, buscam seus direitos, mas não tem todo o conhecimento de um aparato muito vasto que o Procon possui, de diversos profissionais mobilizados. Qual é essa estrutura interna que o senhor disponibiliza para atender, por exemplo, a uma denúncia como essa? Bom, no Procon, quando a pessoa chega lá para fazer algum tipo de reclamação, a primeira coisa que o Procon faz é tentar conciliar automaticamente por telefone. não conseguiu aquela conciliação, a gente agenda já uma audiência, já com o fornecedor, com o comerciante e o consumidor. Geralmente, a gente consegue. Na maioria das vezes, a gente consegue um acordo. Mas, quando isso não ocorre, o consumidor é direcionado para o Poder Judiciário, porque até ali, desse momento em diante, a gente não pode mais obrigar o consumidor a fazer o acordo. O consumidor vai para o Poder Judiciário, mas o processo continua, ele não acaba ali. Porque, constatada a violação do direito do consumidor por parte do comerciante, é aberto um procedimento administrativo para futuramente multar o comerciante. Então, por isso que muitos deles preferem fazer o acordo a deixar que a questão vá à frente, para lá na frente ele sofrer uma sanção, uma multa. Doutor, aqui no Rio de Janeiro, o senhor conversava conosco antes do início da entrevista. Há uma experiência bem interessante, que é na própria unidade do PROCON, há alguns representantes de determinadas instituições, de empresas. Isso aí facilita o trabalho? Quando chega ali uma demanda referente àquela empresa específica que está dentro da estrutura física do PROCON, isso facilita para que o problema seja resolvido no espaço menor de tempo? A pessoa, quando chega no PROCON e a demanda dela diz respeito a uma dessas empresas que nós temos uma representação dentro do PROCON, nós já direcionamos direto. E o grau de resolutividade supera 90%. E, geralmente, a pessoa resolve tudo praticamente na hora. E essa é uma experiência que vocês desejam ampliar para as unidades do PROCON, que estão espalhadas aqui pelo estado do Rio de Janeiro, justamente por causa do grau de efetividade, mais de 90%. É um número extremamente positivo. Isso. E a gente tem essa intenção, sim. Muito obrigado, doutor Jonas. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Parabéns pelo trabalho realizado pelo PROCON Rio de Janeiro também, que é naturalmente no Brasil inteiro também. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Um prazer é todo meu. Nós conversamos aqui na Boa Vontade TV com o presidente do PROCON Rio de Janeiro, o doutor João Oliveira, falando sobre a defesa do consumidor no Brasil. E você segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. E você segue na audiência da Boa Vontade TV.